Quem vai ser campeão hoje? Vasco! É, nessa conversa não tem acordo. Vascão, hein? Fogo! Eita gente que não se entende, a não ser num detalhe. Quais são as cores mais bonitas de um time de futebol? Preto e branca, preto e branca. Aqui, ó, preto e branco. Vasco ou Botafogo? Botafogo ou Vasco? Certo mesmo é que o Rio nunca foi tão alvinegro este ano. O Botafogo, que precisava vencer, até pareceu que conseguiria. Perdeu chances logo no início do jogo. Mas viu a coisa ficar negra neste lance no final do primeiro tempo. Quinha azul tocou para Rafael Silva, que deu o tom que o torcedor mais gosta. O Botafogo voltou para o segundo tempo tentando mudar este quadro. Até que aos 29 minutos, empatou com Diego Jardel. Mas com um a menos, já que Fernandes foi expulso, o Botafogo se apagou no segundo gol do Vasco, marcado por Gilberto. Das cores do dia, a mais bela foi o dourado da taça de campeão. A mais bela foi o dourado da taça de campeão.